Vou trazer aqui também um talento que eu admiro muito É uma escritora que além da poesia É uma escritora que escreve textos argumentativos muito bem Várias espécies de textos Mas é uma poetisa maravilhosa Luciana Santos Boa tarde Vou ler para vocês Poesia é a vida no papel É o nome do meu livro Vocês encontram na Amazon É reflete da alma O poema vem do amor Na escrita aqui é calma E na leitura sem mantor Poesia é a vida no papel Desabafos e detalhes do pensamento Quanto mais a gente escreve Mais se descreve A gente se descobre por dentro É terapia contada em versos O remédio de escritor Com relatos e motivos diversos Que destraem e motivam o leitor Obrigada Muito muito, muito lindo Obrigada, Luciana Então, a gente vai dando continuidade aqui E eu queria também mostrar meus livros Que a gente pode perder a oportunidade bacana Que é o Sábado Curte Esse é o meu livro A mudança Ele é um livro para criança E ele fala da Belinha Uma gatinha que tem dificuldade De lidar com mudanças E ela aprende A lidar com esse processo de mudança E acaba ensinando as crianças também Como lidar com o processo de mudança Esse livro vai estar lá no Congresso Na Barra do Jufu E a nossa academia estará promovendo O nosso presidente Cléu já falou Será em julho Mas a gente leva ele para todos os espaços Que a academia nos oferece Está aí à disposição Tá bom? E aí a gente vai seguir Trazendo a dona Nadir Novamente A Nadir A Nadir Bastos Belo Que ela vai trazer agora Um outro poema para a gente Antônio 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 Você não foi lá, né? Não fui não Eu paro Vila Velha Vila Velha Vila Velha Terra Lívia Cheio de pedaços De migrante Foi das cobertas do dia Do divino Espírito Santo Chegando de Portugal Foi o clássico Fernando Soutinho E também seus emissários Com a cruz das caravelas Respeitavam o Dom Santo E não me isolou Batei a foto Aí sua, hein? Dá um sorriso A igreja do Rosário Dei os filhos Não pode ficar Isso aí Isso E construíram o governo Um pouco contava a história Da imagem estar subida E depois subir Parecer no monte Entre a pedra Escondido Então, pensando nela A guia ergueira A cartela Vila Velha Vila Velha É bom viver Com a equipe Muito bom A gente falar Dos nossos lugares Isso aí Isso aí Pode ser bom E